Bom dia, bom dia pessoal, tô passando aqui pra deixar um recado especial pra vocês, tá? Eu ainda estou de férias, mas dia 5 eu retorno às atividades pra gravar bastante vídeo na estrada aí pra vocês no trecho. Deixar um agradecimento especial também pelos 2 mil inscritos, quase 2 mil e 200 inscritos. Pedir pra vocês compartilharem, pra vocês se inscreverem, pra não deixarem de curtir, de deixar uns comentários lá pra mim. Ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece. E também falar pra vocês que meu esposo também tá gravando vídeo que vai ser postado no meu canal. Eu espero que vocês gostem do vídeo dele e não deixem de se inscrever lá e deixar os comentários que eu gosto bastante dos comentários de vocês. Um grande beijo, tá? E até lá. Tchau. Ó pessoal, bom dia. Tô aqui, agora vou instalar o CTF no meu caminhão. Pra poder dar partida daqui pro Cuiabá, tá bom? Tá meio, não sou muito forte aqui, mas a situação do CTF é ligado aqui, no caminhão, pra poder... É... 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 Criança no caso, né? Tá bom? Já estamos montados aí. Pra fazer o trabalho. Eu já pedi um bujão de gás pra poder botar ali na minha coisa e... Vou montar a minha cozinha aqui. Pra poder... Depois começar a fazer a comida. Tá tudo aqui meio reviradinho, mas daqui a pouco já vai... Se ajeitar, porque... É... Iniciando a viagem agora... Nesse caminhão aqui, né? Então tem que instalar tudo... Novamente pra poder ficar... Tudo certinho, tá bom? Um abraço pra todo mundo aí. Já tá pronto aqui o veículo. Né? Já... Agora vai... Acelerar. Só encostar ali pra nós... Irem fazer o deposto rapidinho. Caminhãozinho pronto. CTF instalado. Agora é só... Correr que cunha bata longe. Beleza? Pessoal, nós estamos aqui, ó... No posto... Paulista. Vamos... Iniciar aqui uma... Um almacinho bem simplesinho. Rápido. Pra botar pra correr que... O tal do Cuiabá tá longe. Tá bom? Já tá dando umas corridinhas ali. Nós estamos aqui no posto Paulista. Bem... Bem calma a coisa por aqui. Tá certo? Beira da rodovia Raposo Tavares. Sentido Cuiabá. Beleza? Daqui a pouco nós volto com mais umas... Umas conversas pra não acelerar. Beleza? E aí eu já vou botar pra correr o carro aqui. Ah... Já fiz o almoço. Agora eu já acelerar em busca do... Do... Campo Grande ali. Abassei lá na... Colocatela e ir lá pra... Pra Avão e trocar a matinha e acelerar tudo mais tudo ali, né? Beleza? Então... Aí a gente finalizou ali só pra comentar com vocês. É isso, tá bom? Já tô correndo aqui tudo mais tudo aqui. E diga lá. Beleza, velho? Então tá bom. Um abraço. Vamos... É isso aí, pessoal. Vira só... Compartilhar com vocês essa... Essa saída aí. Já deu certo lá na vova. Ali lá no drink. Já deu tudo certo aí. Agora tô saindo aqui pra viajar. Tava ali... Acertando as coisas pra... Poder fazer a viagem. E agora já saiu aqui. E agora o que liga é o Cuiabá, tá bom, pessoal? Um forte abraço pra todo mundo. E... Não se esqueça de... Deixar o likezinho. Se inscrevam. Dá uma forcinha pra nós e nosso canal. Pra... Ficar tudo certo, tá bom? Um grande abraço pro Graxainho. Tudo de bom. Olha aí, pessoal. Quem desceu na cidade de Cuiabá aqui. Aqui é a Serra do São Vicente. Né? Aí a paisagem... Maravilhosa. Ontem eu perdi... Tinha... Umas dez araras no chão. Comendo ali... Pra trás. Mas não deu mais tempo pra... Pra... Gravar, né? Mas essa aqui era a Serra do São Vicente. Hoje em dia ela é duplicada, mas... Antigamente se ela é visto assim, ela é muito perigosa. Até não é desse lado que era. Do outro lado lá. Quando... É época de verão, seca... Aí... Dá muita queimada. É isso aí. Essa serrinha aqui é... Não é fácil, não. Tá aqui. É isso aí. É isso aí. É a Serra do São Vicente. Bacanizada do trem. É isso aí. Primeiramente quando nós... Comecei a virar lá... Isso aqui era tudo muito perigoso. A minha esposa tá vindo sempre pra cá agora. A... Quase que... Tá se tornando uma... A linha dela agora aqui é essa região do Mato Grosso. Direto que ela tá vindo pra cá. Cuiabá... Sinope... Tá indo lá na Serra. Ela tá fazendo muito essa... Essa região, né? Aqui pela Transbem eu... Primeira vez que eu tô vindo pra Cuiabá. Mas eu... Meus 32 anos de estrada... Só aqui era meu caminho de roça antigamente. Hoje em dia que... É... Eu sou... Do Bahru, então... Aí eu vim mais pouco pra cá, né? Mas já foi melhor isso aqui. Mas agora é bom que... Eu tava quase tudo duplicado na... Rodovia, né? Tá quase tudo duplicado. Então... É... É melhor... Não dá tanta fila, mas... Isso aqui antigamente aqui... Dá... Dá fila de dois, três quilômetros por... De trem. Não tinha quem rodasse aqui. Eu trabalhei com o ônibus da... Do Précio São Luís lá de Goiânia. Direto, direto. Não tava aqui também. É... Quase todo dia eu vim pra cá, né? Aí agora é pra... Acabou um pouco... Duplicado. Tá quase tudo duplicado. Aqui até Cuiabá tá quase tudo duplicado. Era tudo pistacinho pra mostrar dar ruim. Uma buracada danada. Ó, aí tem um aí... Queimado aí, ó. É... Aí tem um aí queimado aí, ó. É... Aí tem um aí queimado aí, ó. É... 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 Gostoso de... De rodar aqui. Assim meio... Na... 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 Na coitada. A gente vê muito bichinho. Que é Pupara. Vê... É... Tatu. Tem bastante bichinho aí. Né? Também radar botaram bastante aí mesmo aqui, né? Radar botaram bastante aqui também. Virou isso, tá do radar. Vamos ter que Me dar meio na manha Porque senão É só coisa pra tá pagando um Aí o povo deu isso meio desgraçado Aqui Aí vai dando aquele Aquele QRM Entendeu? Não é isso pessoal Daqui a pouco eu volto com mais vídeo, tá bom? Um abraço Boa tarde pessoal, boa tarde Estou aqui no Cuiabá Aqui né Na Lá do Zavã E ontem eu passei o dia todo lá No posto BR Aguardando pra poder entrar Porque aqui nós estamos podendo entrar a noite Aqui no Cuiabá Porque por causa da restrição E aí então Ontem eu passei o dia todo no posto Tendenciado né E aí eu cheguei aqui ontem era 10 horas da noite E aí eu já fiz Descarregamento pra Tô prontinho pra ir pra Rondonopo fazer um carregamento lá Outro colega que tá lá embaixo já carregou o retorno E aí nós estamos aqui no Cuiabá aqui né Aqui a avenida aqui Ó lá o Zavão Tá bom meu povo Aí eu Vou pra Rondonopo fazer um carregamento lá Acho que segunda-feira talvez Ali em busca do Só de Bela Catarina ou Paraná Qualquer coisa parecia dizer né Tá bom pessoal Não tem muita opção aqui 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 Se eu montar o campo dali né Pra ser difícil que tudo Em redor aqui Pra ver como é que é Tem Um pouquinho ali Tá bom Aí quando chegar de volta do caminhão ali Vou completar ali o meu vídeo né E a noite eu faço um outro Adequado pra poder mais Ficar organizado na coisa Tá bom Um abraço aí Depois a gente volta com mais comentário Pessoal Aqui agora Aqui na Nas Havã aqui né Vou me Me tocava pro O caminhão Ali a Polícia Federal Posto Compre dali ó O Megato Compre né Que é o estacionamento da Da Havã Né Avenida Mesmo movimentada Que ali é A Miguel Sutil né É uma das principais Aqui da Da Do Cuiabá Eu até gostaria de ir ali Na 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 rodoviária Vou ver como é que eu faço Pra ir na rodoviária ali né De repente eu vou Eu vou consultar aqui Pra ver como é que é E E vou até ali pra poder Ver se filma alguma coisa Pra nós Fazer um debate né Pra poder ficar legal Pra poder eu mostrar pra vocês Um pouco da Da rodoviária de Cuiabá ali Né Aqui ó O estacionamento da 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 Havã Que muito Legal aqui né Ali a Coisa Federal Foi rápido que hoje Nós vieram ali Já começaram a Descarregar Descarregar E aí já pegaram o outro caminhão ali né Descarregaram também Aí agora já tô pronto A sair aqui de noite Já falei com o curição lá Da empresa E Eu vou ficar aí pelo Cuiabá Até domingo E aí Talvez segunda vez em Madrugadinha Eu Minha irmã Que eu vou carregar Em Primeira Velha do Leste Vou carregar em Primeira Velha do Leste E na Cagil Entendeu? Já tem uns caminhões da empresa lá Mas Vou ficar ali na No No posto ali No Eu acho que é Pai d'água Qual foi assim Né E aí Quando É amanhã Eu já Eu queria pulir os tanques do meu caminhão ali né Eu acho que é carro preso Da Da Polícia Federal Ali ó Aquela caminhão também É Que é preso também Coisa de droga né Isso é Negócio mesmo aí Chegou mais um caminhão Com tradiceiro aqui pra Pra Losa Van aí Né Aí é tudo Esse prender tudo Da Olha isso aí é tudo O Cuiabá Tá vendo? Aí tá o Lucas ali Tá certo Aí Tá meio baita lá Ó Pena pra nós Botar a pressão daqui Pô Lá pra fora Pra ficar do tipo E do modelo Entendeu? E aí vai ficar Aí vai ficar Bacanizado ali né Aqui Ali tá o menino ali Dando um talento Dando um talento na roda Do veículo ali Ó o seu Lucas Dando um sozinho aqui pro YouTube Esse é o Lucas Dando um talento na roda do veículo ali Pra ficar bacanizado Tá bom Um abraço Todo mundo ali Tudo bom